Pessoal, estamos aqui a caminho de Santiago de Compostela. Estou aqui no carro com o nosso querido Anderson. Aqui atrás estão o apóstolo Ricardo Ribeiro, apóstolo Rafael Augusto. Estamos indo aqui na capital da Galícia, Santiago de Compostela, que é uma cidade muito católica. Na verdade, é a terceira cidade em peregrinação católica do mundo. Só perde para Roma e Jerusalém. E nós estamos indo ali, os três apóstolos, acompanhados do grupo da igreja também, para ministrarmos na região a libertação, deixarmos uma postura profética, algumas proclamações proféticas na região, para trazer libertação e desencadear salvação de almas. E eu não sei em que momento esse vídeo vai ser postado, talvez até um pouco mais tarde, mas se vocês puderem lembrar de orar pela Galícia, na Espanha, a Santiago de Compostela, que é a capital da região, e Vila Garcia de Arousa, é a cidade onde está a igreja, onde temos ministrado, onde foi o encontro dos sedentos. Por favor, intercedam, orem, abençoem esta região, orem pela pastora Inês e pelo grupo que aqui está com ela. E nós, como apóstolos, não é coincidência que Deus tenha reunido três ministros, três apóstolos para esse ato profético, essa ministração. Isso vai ser muito poderoso. Deus abençoe a todos. Paz. Deus abençoe a todos.